O Rodolfo da Silva, visão monstra Também acredito nessas ideias Redução populacional e nova ordem mundial Escravizando a população Eu peguei Antes de ter Youtube De ser essa grande Parada que é hoje Eu ia no Alan House aqui na minha quebrada E um cara, mano O Sandro, mano Ele tinha encomendado uns DVD, mano De um cara, velho Que eu esqueci o nome dele agora, velho Mas era sete DVD, velho Moleque, velho Acho que ele foi o primeiro, mano Com todo esse conteúdo De Bilderberg De Harp De Rockefeller Sim, então, os caixões da Fema Irmão, os caixões da Fema Como que os caras nem fazem uns caixões Que cabem dez corpos dentro Pois é, velho Porque os caras, mano Esses caixões estão aglomerados Em vários lugares Tá ligado? Então os caras já sabem o que vai acontecer Eles já sabem antes É premeditado por eles Nós vamos fazer isso Vai precisar disso Ó Você me lembrou São quatro coisas Sincronizadas Bluebeam Caixões da Fema O Harp E o Chentrais Tá ligado? Chentrais Sei lá como é que fala Tudo sincronizado O nome do cara Acho que é Emerson, mano Antes de Dessas De teoria De tudo Esse cara já falava nisso Acho que ele foi o primeiro, mano Eu me lembro que eu Dupliquei Esses DVDs Pra uma porrada de gente, mano Saca? Eu falei Que eu fico E você fez certo Véi E eu fiquei Eu ficava assim Pô, será, mano? E fica Não Olha isso aqui, velho Olha o que esse cara tá falando Mano E foi assim que eu me converti Sacou, mano? Véi E uma própria igreja fala disso Algumas igrejas falam disso E tudo E tudo E que foi falado Eu não sei quantos anos atrás Isso aí já Por exemplo Na própria Bíblia Já fala Né? Dos finais dos tempos E tudo Só que quando Alguém Começa a comparar O que fala na Bíblia E com os acontecimentos É uma outra visão, mano Aí tu começa a se assustar Tu fala Caramba, velho As paradas Tá acontecendo, velho Acho que tá na nossa cara A todo momento, tio Pai matando filho Filho matando pai Pai estrupando filha Tá ligado? Filha matando pai Você tá ligado? Tá acontecendo Isso Você já falava lá atrás Tá ligado? Quando você vê as pessoas Andando sem se olhar Sem nada É o celular, parça Tá ligado? Só pra rapidão aqui Eu lembrei O nome do cara aqui Da série dele Acho que era Prepare-se, velho Deixa eu ver se eu acho aqui Rapidão Só pra Pastor Emerson Cara, eu não vou lembrar o nome Do bicho, velho Mas, mano, velho Outro cara também muito louco É o Daniel Mastral Tu já ouviu falar dele? Não, não, parça Eu não ouvi falar, não Tá, ferro, mano Depois tu procura Só que eu procuro Eu procuro Ver bastante coisa, parça Não só As músicas que eu faço O sample Eu procuro estudar tudo Tá ligado? Eu procuro saber As paradas Pra poder trocar essas ideias Tá ligado? É Eu acredito sim, parça Há muita Há muita Coisa, tio Escondida Que vai ser Jogada na nossa cara É tão na cara Que a galera não vê